Bom dia, meu povo, gente decente. Estamos em cima da ponte do Lagamar, no bairro Lagamar, com a Aerolândia. Vou fazer o retorno aqui embaixo desse viaduto. Fortaleza nublada, choveu pela manhã, choveu hoje cedo. Vamos retornar para a gente pegar essa avenida aqui. Aí na direita é a Murilo Borges e seguindo aqui a Raul Barbosa. É, veio uma ambulância atrás de mim aí. Vamos abrir caminho para ela. De novo em cima da ponte do Lagamar. Gente, você sabia que se você seguir atrás da ambulância, ela vai abrindo caminho aí. Se você fizer o trajeto que ela está fazendo, você recebe uma multa gravíssima. É, tem uma multa gravíssima aí, no Código de Trânsito. Na esquerda, tem um bairro do nosso amigo, que nasceu aqui, o nosso amigo Joseni, lá do Rio de Janeiro, é o São João do Tauá. E na direita é o Rio Cocó, a vegetação do Parque do Cocó. Nós vamos seguir aqui na perimetral. Essa perimetral, ela vai... Desculpa, via expressa. Perimetral não, via expressa. Essa via expressa, ela segue aí até o Papicu. E lá ela se divide para as dunas, para o Meireles, aquela região. Tem vídeo no canal dessa avenida. Trem daí na esquerda, ó. O VLT. E já tem vídeo, mas em outra oportunidade, dia diferente. E eu acho que não tem vídeo saindo ali, aonde eu fiz o retorno. Essa ponte aqui, ela dá início à rua Senador Virgílio e Otávora. Seguindo para a praia, nós passamos por cima dela agora. E vamos seguindo aqui na via expressa. Direita aí, Shopping Guatemi, direto beira-mar. Porto Mucuripe, direto. Fortaleza, um lado está nublado para chover. O outro lado aqui já está mais aberto. Motoqueiro ali quase parado na via. Esse caminhão querendo me engolir para entrar aqui, olha só. É, amigão. O apressado come cru, dizia meu pai. Tomara que ele coma cozido, né? Não desejo nada de ruim para ninguém. Pelo contrário, desejo tudo de melhor para todos. Mesmo que esteja apressado. Que não coma cru. Aqui é o túnel professor Wagner Barreiras. Bem curtinho, né? O túnel, diferente desses túneis que tem em São Paulo. Que a gente entra, vê só o minhocão na frente aí. E alguns túneis que tem nas rodovias aí do sul, né? Aqui é a estação Papicu, gente. Aqui na nossa direita. Vamos seguindo direto na via express. Eu passo muito por aqui pelo outro lado. Desse lado é raridade eu passar. Acho que não tem vídeo assim. Desse lado de cá. Tem na volta. Que também vai dar no mesmo, né? Mas as imagens ficam um pouco diferentes. A passarela bem bacana aqui. E nós já estamos aqui nas imediações do Papicu. A direita aí já vai chegar no Morro Santa Terezinha. Onde estão aquelas torres ali. E desse lado de cá da cidade está muito sol. Um sol bem bacana, bem gostoso. Bem bonito. Mas lá do lado do sertão está nublado. Bem nublado. Inclusive choveu. Bastante aquela região hoje pela manhã. Estação Mucuripe. Outra estação Mucuripe. Esquerda vai para Beiramar. Direto do porto do Mucuripe. Farol do Mucuripe. Nessa direita aqui sobe o Morro Santa Terezinha. Bem bacana o morro. Bonito. Bem diferente. Eu acho bonito. Ruas diferentes. É um perfil diferente do outro lado da cidade. Nós vamos gravar tudo isso depois. Mostrar tudo que tem por aqui. Tem vídeo aí já do morro. Só que eu não subi por esse lado. Eu subi do outro lado. Mas já tem vídeo. Inclusive a gente pega umas imagens bem bonitas. Aqui desse local. Tem um vídeo lá embaixo. Eu não lembro qual o episódio. E nós estávamos ali em cima. Pegamos umas imagens bem bacanas mesmo. Desse lado de cá. Imagens de vista para o mar aí. Para o porto. E é isto, gente. Nós estamos aqui nesta terça-feira. De junho, né? Hoje é um dia... Hoje é dia 15, né? De junho. De 21. Gravando esse vídeo aqui. Para ver como é que está a nossa cidade hoje. Vou fazer a volta aqui. Desejar um dia bacana para vocês. Deus os abençoe. Tudo é bom. Desejar um dia. Deus os abençoe. Deus os abençoe.